Quando a gente tem o mesmo cabideiro com várias categorias, o que é muito normal, né, então a gente vai ter camiseta, blusa de manga curta, blusa de manga longa, casaco, jaqueta, blazer, calça, vestido, seja lá o que mais que você for pendurar no seu cabideiro, você pode usar divisórias de cabideiro. É isso aqui, ó, é uma pecinha que a gente coloca, tá, e você vai encontrar de acrílico, de plástico, branco, preto, transparente, de várias cores, exatamente com esse nome, divisória para cabideiro, tá, isso aqui é uma pecinha que a gente coloca e fica igual na loja, sabe quando a gente vai na loja que tem os tamanhos separados, né, então tem uma arara e você começa a olhar e tem P, M, G, tem uma divisória dela. Essa que divide essas categorias por tamanho, no caso da loja. Aqui no nosso caso, é tudo do mesmo tamanho, né, pelo menos assim eu espero dentro do seu armário, e aí a gente vai separar o quê? A categoria, tipo casacos, vestidos curtos, né, aqui eu tenho blusa de manga curta, blusa de manga comprida, a gente vai e coloca uma etiquetinha para saber bem que daqui para trás o que eu tenho é aquela categoria. fica fácil de você manter e fica fácil de qualquer pessoa que te ajude, tá, então de repente você tem uma passadeira, uma faxineira, uma empregada, alguém que volta com as suas coisas para o lugar, ou mesmo você vai organizar o quarto do seu filho adolescente, aí você vê com ele as categorias que ele gosta de fazer, separa, e quando você for de repente colocar as coisas no lugar, ou ele for colocar as coisas no lugar, fica muito mais fácil, porque sabe exatamente aonde colocar. Então, vamos lá, vamos lá.